Oi pessoal, tudo bem? E quem fala é o Arley da PLC Languages. Vamos a mais um vídeo. Neste vídeo eu falarei sobre a hipótese monitora no processo de aprendizado de línguas. Ok? Antes de mais nada, como sempre, vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, familiares, para que eles possam também ter conhecimentos sobre aprendizado de línguas. Ok? Então pessoal, vamos lá. O que seria a hipótese monitora desenvolvida pelo linguista americano Stephen Krashen no processo de aprendizado de línguas? Basicamente é quando você, na hora que você está falando a língua, fica se monitorando o tempo inteiro. Por exemplo, será que eu estou falando isso da maneira correta? Será que eu estou utilizando essa estrutura gramatical, esse vocabulário, da maneira correta? Então esse é um exemplo da hipótese monitora. Então vamos lá. Vamos supor que eu esteja falando sobre atividades recentes e eu tenho que utilizar o Present Perfect. Na hora de falar, eu fico pensando na minha cabeça como que eu vou estruturar essa fala. Então, I have studied. I have just finished my lesson, for example. Ok? Então, I have studied. Na minha mente eu estou pensando, ok, é uma atividade recente que eu tenho feito nos últimos dias. Então, I have studied English these days. Então você fica na sua mente se monitorando. Será que eu estou utilizando a forma correta? Será que eu tenho que utilizar aqui o Simple Past ou o Present Perfect? Então a hipótese monitora é justamente isso. Como que funciona em relação, como que ela influencia o processo de aprendizado de línguas? Vamos lá. Quando a hipótese monitora, quando esse monitoramento é muito alto, automaticamente você acaba ficando mais inibido na hora de falar. Porque você pensa demais na hora de estruturar as frases ou aquele tempo verbal ou usar determinado vocabulário no novo idioma. Quando você pensa muito, se monitora muito, acaba, como eu disse, criando um bloqueio na hora de você se comunicar de maneira oral. Então, por exemplo, mais um exemplo. Vou falar sobre o que eu tenho feito nestes dias. Então, estou pensando aqui na minha mente. I have been working hard these days. Mas aí eu fico monitorando a minha fala. Então, I have been working hard these days. Isso aqui eu crio o que a gente chama de time filler. O que seria um time filler? É quando você hesita, dá um tempinho para falar, para criar uma determinada estrutura. Então, quando você se monitora muito, é ruim. Por quê? A sua fala vai travar. Você vai ter dificuldade na hora de falar. Quando você... E tem o outro lado também. Então, vamos por assim, vamos pensar dessa maneira. Você não se monitora. Vai falando. Também é um problema. Por quê? Porque a língua tem regras, ela tem estruturas. Então, que precisam ser obedecidas para que você consiga se comunicar de maneira efetiva. Então, o que que acontece? Se você também não se monitorar, vai ter dificuldade. Por quê? Você vai acabar deixando de lado as estruturas essenciais da língua para uma comunicação mais efetiva. Então, por exemplo, eu vou falando aqui e vai saindo. Em vez de falar, I'm working and I'm playing soccer now, fala, I'm working and I'm playing soccer now. Ou, what did you do yesterday? Ah, yesterday I eat pizza and drink soda. Em vez de se monitorar e lembrar que você está falando do passado. Yesterday I ate pizza and drank soda, por exemplo. Ok? Então, nós temos os dois extremos. Se for muito alto, você vai ter dificuldade para se comunicar porque vai ficar se monitorando e criando os time fillers. Se for muito baixa, também pode ser ruim. Por quê? A comunicação pode ser afetada porque você vai deixar muitas questões relacionadas às regras gramaticais, à estrutura da língua de fora. Então, os dois extremos são ruins. O ideal, obviamente, você já sabe, é encontrar o equilíbrio. Então, obviamente, quando nós estamos aprendendo uma nova língua, vamos nos monitorar. É inevitável. Só que precisamos aprender a não fazer isso de forma demasiada, não nos monitorar o tempo todo, e também não deixar de lado e sair falando sem pensar nas estruturas da língua. Como que nós podemos fazer isso? Quanto mais o nível de aquisição de linguagem estiver elevado em vocês, mais vocês vão conseguir encontrar esse equilíbrio. Entenderam? Então, quem escuta muito, quem tem muito contato com a língua, quem estuda utilizando as técnicas orgânicas que eu ensino aqui, inclusive vou deixar o link abaixo para ajudá-los nesse processo, quem faz essas atividades vai aumentando o processo de aquisição de linguagem e automaticamente vai conseguindo ter mais domínio sobre a língua e não se monitorar o tempo todo ou deixar de se monitorar. Então, nós precisamos trabalhar de maneira que possamos melhorar o processo de aquisição de linguagem por meio de uma série de atividades que vocês podem fazer, principalmente tendo um contato direto com a língua de forma auditiva, de forma oral. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o processo de aquisição de linguagem vai ocorrer no aprendizado de línguas de vocês. Ok? Então, deixem nos comentários qual o perfil que vocês têm. Vocês se monitoram muito na hora de falar ou vocês não se monitoram e vão falando o que vem à mente e o que importa é se comunicar oralmente, ou vocês procuram o equilíbrio de se monitorar um pouco para que vocês dominem a língua e também deixar fluir para que a comunicação não fique prejudicada. Deixem os comentários aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham entendido a ideia. Voltarei no próximo vídeo com mais conteúdo para vocês, mais uma vez. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Voltaremos em breve. Bye, bye! Tchau!